Agora sim estou economizando. Fiz 8 litros de detergente gastando pouco. Vem comigo meus amores que eu vou passar o passo a passo para vocês. E hoje a gente vai usar aqui gente a caixinha de leite ou a caixinha de suco. Qualquer um dos dois que vocês tiverem aí dá certo também. Já ative o sininho para receber notificações dos vídeos novos do canal meus amores que são todos os dias. Já vamos aqui 400 ml de óleo de fritura meus amores sem gordura saturada viu. Aquele óleo que você só fritou uma batatinha um salgadinho. Aqui 200 ml de ajax podendo ser qualquer cor do ajax aí que vocês tiverem aí dá certo. Vamos deixar o nosso detergente muito muito perfumado. Gente para limpar tudo mexer bem aqui vamos agregar o ajax aqui né ao nosso óleo de fritura sem gordura animal ou seja sem gordura saturada. Porque se tiver gordura saturada pode ficar gelatinoso meus amores. Olha esse aqui vou colocar um corante aqui para né dar aquela cor. Esse corante gente é profissional é corante do site MVM na descrição do vídeo vai estar o link do site aí. Esse eu passei por uma garrafa era uma quantidade grande né de corante profissional. Eu passei um pouquinho para cá e olha isso aqui já fica naquela cor maravilhosa. E agora meus amores já vamos pegar um funilzinho e passar para a caixinha de leite. Essa caixa está bem higienizada viu meus amores. Eu lavei bem a caixinha deixei secar e já vamos colocar aqui né o primeiro passo da receita diretamente na caixinha de leite. Vamos colocar pegar o restante aqui não está fácil para ninguém para deixar nada para trás. Olha isso peguei tudo já vou colocar gente ao manipular a soda usem luvas máscaras e óculos viu. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa gente de soda cáustica 96% a 99% dissolvida em 150 ml de água fria. Dissolve né gente deixa ela mexe lá deixa ela perder os gases longe do alcance de criança viu gente. Quando a gente está manipulando tome todos os cuidados. Olha isso colocando aqui já agora vamos tampar a caixa e vamos agitar a caixinha por 10 minutos aqui. Tem que agitar bem meus amores agitar para agregar e para apresentar saponificação. No momento que você tampou a caixa vai abrir por três dias viu. Já retirando aqui gente fica uma base olha como que está. Fica quase fica quase tipo um sabão em pó olha isso e já vou aqui com oito litros de água fervendo mexer bem. Olha que como que fica meus amores fica uma base linda para o nosso detergente tranquilo de fazer. E tem que a água tem que estar fervendo para dissolver bem totalmente aqui. É mexer bem para agregar olha isso. E a gente mexe bem vai deixar o descanso né para esfriar no momento que esfria abaixa por completo essa espuma aí. É normal né a gente na hora que está mexendo dá uma ativada na espuma. Olha como que está. Como está muito quente né a cor meus amores é só na hora que gente a grossuras. A grossuras na hora que esfriar. Mas é normal né a gente dá os erros mas conserta né meus amores. Olha isso que eu vou deixar esfriar e volto com vocês. Gente já esfriou e ele já está maravilhoso gente. Está numa grossura perfeita só que ele vai engrossar um pouco mais com o passar dos dias. Todas as receitas né as caseiras com o processo de cura gente ele dá uma engrossada. Eu vou passar para as bombas mas eu vou deixar as bombas abertas. Eu estou aqui com as bombinhas sendo como eu falei aqui que vai engrossar até oito dias após ele continua engrossando. Engrossando e pode chegar até o processo de cura final que é bom a gente deixar aberto viu. Com 21 dias então já fica por isso que eu deixo sempre mais fino colocando toda a água que a receita pede. Para ficar não precisar de colocar água depois. Como eu falei as tampinhas gente a gente vai deixar com oito dias pode ser usado viu gente. Mas se não usou tudo deixa o restante por 21 dias semi aberto desse jeito aí. No lugar aí que não caia nada dentro né. Deixa abertinho continua respirando. Fala lá Bona eu vou deixar dentro do tambor a receita toda pode também. Necessariamente se não tem essa quantidade de bombinhas precisa de estar colocando né meus amores. Olha isso aqui. Vamos aqui para o testezinho da espuma para vocês verem o quanto que está espumando. E a limpeza em geral gente. Onde vocês quiserem entrar para estar limpando pode lavar a louça limpar tudo e até lavar roupas. Porque ele ficou muito perfumado né. Essa jaques entrou aí para fazer uma diferença na receita. Deixar ele concentrado potencializado e super super perfumado né. É o que a gente quer um produto que limpe e perfume ao mesmo tempo né. Vai ajudar todas nós donas de caixa. Se inscreve no canal ativa o sino em todas pois o nosso canal meus amores tem vídeos novos todos os dias aí para vocês. Já corre deixa aquele like para a receita. No mais fiquem com Deus. No mais fiquem com Deus.